Eu estou aqui, vindo a conversar com o meu irmão De frente pra você, minhas emoções se repetirem Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não quero mais Todo é que me faz, só de mistério e mais Se chorei ou se sorri, importante é que eu só rir Se chorei ou se sorri, importante é que eu só rir Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar